Amém, são os irmãos, a paz do Senhor, vamos orar, Senhor meu Deus, meu Pai, amigo fiel, amigo fiel, amigo fiel, amigo fiel, amigo fiel, amigo fiel, fiel amigo, amigo fiel, socorro teu povo pro me Pai de vencer é o pucomitinho, amaro e chмат deriv knew o d faut, donna mais salvo eOLA, amigo fiel, amigo fielo, amigo fiel, amigo fielo, amigo fiel, amigo fielado Foi o Senhor, grande é o Senhor, o poder do Senhor, a graça é do Senhor, o Deus, o Deusedo monte Pai, ó Deus, eu fui a ti te ouvir Toma as tuas filhas Toma os teus filhos É que meu Pai, no hospital de Marreto Senhor, onde tivemos uma vida Mas disse que eu nada Que o médico já não dá mais Senhor, médico, excelência Senhor, doutor, Jesus Senhor, melhor, Senhor, mais belo Senhor, sempre será o masculino Deus, arranque-se Arranque-se o câncer Elei, Elei Elei, 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 Elei Elei, 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 Elei Elei, 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 Elei Elei, 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 Elei Alemão, jovem, riado Nem, jovem, jovem, jovem Senhor, amém Quero louvar a Deus Pela vida do pastor Reinaldo Muito obrigado Louvar a Deus Pela vida do pastor Reinaldo Louvar a Deus Pela vida de cada um dos irmãos Que se encontra aqui esta tarde Louvar a Deus Pela vida do meu esposo Do meu filho Que hoje me acompanha Pra mim é um presente de Deus Ele está aqui Louvar a Deus Pela vida do meu pai O pastor Reina Meu irmão Revaldo Nós somos irmãos duas vezes Louvar a Deus Por tudo que Deus tem feito por nós Segundo o livro de São Paulo É o capítulo 6 Enquanto você procura É o outro Planos frustrados Dias rompados Me pergunto por que foi Que eu chorei Mara de parto Bem por fechado Já não vai sentir as mortas Que passei Mas o dono deste mar Também é meu dono Me pergunto por que foi Que eu chorei Me pergunto por que foi Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Então não parar Mas não dá pra me escutar E me ver que tá de cima Minha roupa é livre E me altera o caminho Que tá de cima E assim me guiará A luta Acalma 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 Todas as senhoras Segundo o livro de São Paulo Acalma em vocês E verso 16 que vai dizer E sucedeu que Entrando a arca Do Senhor Na cidade de Davi Micael Filha de Saul Estava olhando Pela janela E vendo o rei Davi Que ia bailando E salvando Diante do Senhor O desprezou Em seu coração Eu vou ler de novo Pra você guardar E sucedeu que Entrando a arca Do Senhor Na cidade de Davi Micael Filha de Saul Estava olhando Pela janela E vendo o rei Davi Que ia saltando E malhando Diante do Senhor O desprezou Em seu coração Eu quero aqui Esta tarde Com a graça De Deus Trazer uma mensagem Ao coração Dos crentes vivos E eu preciso Perguntar Tem esses crentes Aqui esta tarde Meu Deus E eu quero ser Onzada Aqui esta tarde Eu quero dar um tema Esta mensagem E o tema A qual eu quero Entregar a igreja Do Senhor é A benção Também é Pra quem Não estava Nos pães Eu vou repetir A benção Também é Pra quem Não estava Nos pães Pois bem Segundo o livro De Samuel Capítulo 6 Verso 1 A Bíblia A Bíblia diz Que Davi Ele juntou Trinta mil homens Pra que? Diz Pra trazer a arca De dentro da casa De Abinadab Direto Para Jerusalém A Bíblia King James Vai dizer Que Davi Ele fez Uma grande seleção Dos seus melhores homens Pra que? Pra trazer a arca E o interessante É que ele vai Pega Na casa De Abinadab E a Bíblia diz Que dois homens Um por nome Usá E outro por nome Ioi Ia conduzindo A arca Onde Edith Em um carro De banho novo O interessante É que no meio Do caminho Um desses dois Propeçam E a Bíblia diz Que Usá Estende a mão Para pegar a arca E a ira Do Senhor Se acende Contra ele Ai você pode Estar me ouvindo Dizendo Edith A intenção De usar E segurar A arca Não era boa Sim Mas como diz O ditado Juro do mundo De boas intenções O inferno Está cheio Davi Sabia O que é dite Que pela lei De Moisés Não podia Levar a arca Em carro De banho novo Ai eu quero Começar A pregar Aqui esta tarde Sobre a vida De viver E dizer Que Deus te convida Que Primeira coisa Trazer a presença Com responsabilidade A presença Não é para ser levada Em coisa A presença É para ser levada Em nossas vidas Na vida Concordou com o que Deus fez Ai a Bíblia diz Que Deus Vai matar Os ar Do caminho E eu quero Ser boca de Deus Aqui esta tarde Dizer Ainda que tenha Danos No meio Do caminho O Pai vai fazer A tua casa Prosperar Porque A bênção Dele Aqui esta tarde É Para quem Não estava Nos planos Deus Olha aí Olha aí Davi Vinha nas regras E eu estava lendo Neste dia Chamado hoje E os historiadores Vão dizer Que Davi não consultou A Deus Para pegar a arca Lá Mas sim Quis fazer Por livre Espontânea Vondade Só que o que eu acho Mais interessante Sabe o que é a igreja? Deus faz tudo Perfeito Ele permite Que a gente Pega Para mais na frente A gente ganhar Ele permita Que Danos Aconteça Para que Para que O nome dele Muitas vezes Seja glorificado A Bíblia diz Que do caminho Os adorre E Davi vai fazer Uma pergunta Como virar A nós A arca Do Senhor Isso aqui é o pensamento Meu Calmeira Eu quero acreditar Que a casa De Obede Andor Estava precisando Ser apessoada Eu quero acreditar Que a casa De Obede Andor Estava precisando De algo Eu quero acreditar Que a casa De Obede Andor Pastor Alex Estava em oração Dizendo Deus Faz a boa voz Até a minha casa Aí a Bíblia diz Deus que os amorre E a arca Vai parar Onde? Dentro da casa De Obede Andor É Aí a Bíblia Aí eu quero pregar Sobre a vida Eu quero Eu quero E a Bíblia E a Bíblia Tive uma casa Que precisava Que precisava Ser abençoada E a Bíblia 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 Todo dia pra mim Ó A arca Para dentro da casa De Obede Andor Só que tem algo Muito lindo aqui O que é dite? A arca Passou 20 anos Dentro da casa De Abinanabe Nada acontecia Passou 3 meses Dentro da casa De Obede Andor A Bíblia diz Que tudo Que era dele Era o que? Glória Cadê os três que lê A Bíblia? Abençoado Glória Glória E como é o segredo? Diz O segredo Não é vir aqui à tarde Não, não O segredo É reverenciar O todo da casa O que vai te levar Pro céu Não é até os anos De crente É como se adora O Senhor Em coração verdadeiro Ai Deus me disse Que existe Dois tipos de crente Vendo a casa de Deus Geração Obededor E geração Abinanabe Ô Edith Qual é a geração Abinanabe Vem pro culto E já sabe o que vai acontecer Sabe que Jesus Tá com ele mesmo Pra que eu pular? Pra que eu levantar a mão? Pra que eu glorificar? Ele já está comigo mesmo É crente Acostumado com a presença Vivendo a mesma rotina Não tá preocupado Em viver o novo Ai Deus tá na casa Dizendo É vinte anos Que tu não me conhece De verdade Tá acostumado Com a minha presença E nada acontece Ô Edith Qual é o crente Obededor É aquele crente Que diz Jesus tá na casa Vamos adorá-lo Jesus tá na casa Vamos adorá-lo Aí eu preciso te perguntar Aqui esta tarde Tu é um crente A Bíblia tá na Bíblia Ou tu é um crente Obededor Que não dispensa A presença de Jesus Mas Ô igreja Se a gente entendesse Ou a grandeza do Pai Que está aqui esta tarde E o quanto Ele é fiel Para nos abençoar Para nos transformar Para nos libertar Para nos curar Nós não perderíamos tempo Nós estaríamos Com o meu pedido Dizendo Glória a Ele nas alturas Ele é tímido De ser adorado Aleluia Aleluia Aí os três meses e passa Quanto tempo? Três meses Mas é o tempo da experiência É ou não é? É Mas é o tempo que Deus Quer abençoar a tua casa Ó Lembra de João Quebré De capítulo 2 Do livro do Êxodo Ela escondeu a criança Para quanto tempo? Três meses É Jesus querendo cuidar de mim E você em três meses E eu vi como o profeta Que está forte dizer É três meses de experiência Eu não sei se tu está Como o João Quebré Escondendo os projetos E dizendo assim Deus Proteja a minha casa Ele está dizendo Filho Fique em paz O projeto Não morre dentro de casa Eu estou só Perfeiço Lado Para viver o novo Lá fora Lá fora 정 물 Aleluia 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 E se passa e Davi fica sabido E alguém vai dizer assim A casa de Alguém de Edom Tá o que? Abençoada Tem alguém nesse circuito comigo Eu tô sozinho Alguém vai dar testemunho na tua casa E sabe o que eu acho interessante Castaneda Messa É que alguém olha a gente de longe Aí diz assim Tem um brilho diferente ali Aquela casa tá diferenciada Eu quero acreditar que quem era acostumado Vem a casa de Alguém de Edom Passou, deixa aí Simplesinha Agora a presença parou lá dentro Deu um brilho Alegria chegou Aí alguém olha de longe e diz Não é possível Tem um brilho diferente naquela casa Alguém tá falando com alegria Alguém tá agindo com alegria Mas é a presença E tem mais uma coisa Não revela os segredos de Deus da tua casa Deixa os curiosos ficarem pensando É ou não é? Alguém segue a gente nas redes sociais Só pra ver o que a gente tá fazendo Nós temos a presença que cuidar Ó Quem revela os segredos de Deus que existe na casa Morre lá fora Quando Davi foi um diva rei Saúl ainda estava onde? No trono Se a casa de Davi não existisse segredo O exército de Saúl bataria ele lá fora Mas casa que tem segredo O Senhor honra na hora certa Eu vou repetir pra ver se você acorda Uma casa que tem segredo Deus me autoriza a dizer Saúl está no trono provisoriamente Porque o lugar é de Davi Quem guarda segredo é honrado por Deus Quem guarda segredo recebe honraria Aí Davi volta pra onde? Pra buscar a área Só que agora Davi aprende a lição Da primeira vez ele veio de qualquer forma Mas da segunda vez não Lá vem Davi com vestes reais Lá vem Davi preparado Aí eu vim pregar aqui esta tarde também Sobre o Cristo que te dá a segunda oportunidade Pra quê? Pra fazer tudo o diferente Ele está dizendo não vai ser frustrado os teus planos Na primeira vez levou de qualquer forma Eu usei de misericórdia Porque tio Levita preparado pra sustentar o cargo Aqui esta tarde Deus está dizendo Recebe revestimento Recebe graça sobre a tua vida Recebe alegria Porque tem uma segunda oportunidade Diz-se assim Diz-se assim ó Jonas eu quero que tu vai pra onde? Pra mim que vi Jonas disse assim Eu vou pra paz Já imaginou a grandeza desse Deus Na hora que é um grande peixe Diz-se assim Vai lá e come Mas não mata não Porque eu vou mostrar pra Jonas Que ele tem O dono Aí fez o quê? Sustentou Jonas por quantos dias? Vomita ele aonde? Em nível Mas peraí Ele não pegou a embarcação em Tarsis Mas você chega ao lugar que Jesus disse E quando chegou lá Deus disse pra ele Pregue a minha palavra Mas é do jeito que eu te disse Deus vai te dar a segunda oportunidade Mas ele me autoriza a dizer A palavra é a mesma O sermão é o mesmo As coisas são a mesma Tem alguém vivo nesta casa? Tem alguém vivo nesta casa? Ele vai te dar a capacidade de administrar lá aquele negócio pela segunda vez E tá dizendo pela segunda vez Eu tô te preparando Eu tô te modelando E tu vai tranjear aquilo que tu tanto sonhou Ó Lá vem Davi Banhando Saltando E dançando pela presença Por quê? Só sabe o valor E tem uma adoração como esta tarde Quem pagou um preço pra estar aqui Aí Davi sabia o que eu disse Quem era Davi? Ele não era qualquer Já tinha matado O urso e o leão Pastor Dejaí Em nome do seu ano Já tinha derrubado o gigante Já tinha acontecido tantas coisas Então ele sabia O quão precioso era a presença de Jesus De volta na casa Aí lá vem ele E eu fico montando a sina na minha cabeça Com alguns crentes Candela de fogo Adorando a Deus Só que o verso que eu vi pra vocês vai dizer Que me cao Na janela Quando olha ela E faz o quê? Despreza Só que é simples Me cao Na janela Nunca vai entender Os mistérios de Deus Que existem na vida de Israel Por quê? Quem não dá fruto Nunca vai entender Quem dá fruto Me cao E está na janela Mas o bando Mas lá vem Davi bailando Aí eu quero pegar Sobre a vida de quem crer E dizer que sempre vai ter Uma micada Na tua família Dizendo Pra que mais um fute? Pra que pular mesmo? Pra que levantar a mão? Pra que gritar? Pra que falar em língua estranha? Mas Deus está na casa Dizendo Alguém Não tem o fim do amical Põe meu mesmo E o saldo Pula mesmo Pula mesmo Pula mesmo E a cara começar a pegar aqui agora Dizendo ao coração de que me ouve Deus não leva em conta Tu está na janela Ele leva em conta O que você faz na janela Glória a gente Consegue olhar pro crente aí E dizer Deus não leva em conta O que tu faz na janela Não quis com voz de profeta Deus não leva em conta Você está na janela Mas ele não é que conta O que tu faz na janela Ó Mical foi pra janela Fazer o que? Zumbar Livro de Atos Capítulo 20 Da Paulo Em uma santa ceia Pegando o culto mais precioso No mês Enquanto Paulo está pegando Da Eutico Aonde? Da janela Sem rato Olhando pra fora E pra dentro Aí a Bíblia diz Que daqui a pouco Eu digo É tomado pelo sono E faz o que? Caindo no terceiro andar Só que eu ouvo Esse Jesus Sabe por quê? Enquanto tem Eutico na janela Querendo acabar com o culto Ainda tem Paulo Cheio na presença Deu na casa Enquanto tem alguém Querendo parar Na obra Que Deus tem contigo Ele está dizendo Eu levanto o Paulo Cheio da graça Pra profetizar Aí eu pergunto pra igreja O que é que tu está fazendo Na janela? Não, o negócio é sério O que é que nós estamos fazendo Na janela? Eu digo Foi pro culto pra quê? Pra dormir E aqui esta tarde Não tem crente como Eutico não, né? Olha aí do teu lado Não tem crente como Eutico não, né? Porque se tiver tem Paulo Cheio da graça Aqui esta numa parte Pra mandar embora Esse espírito de som É do Morfeu Ó, me causa a janela Pra murmurar Eu digo Usa a janela pra quê? Pra morir O Morfeu pegou ele Segundo o livro Do 6, capítulo 9 A Bíblia vai falar De Jezabel Que desafiou O homem de Deus E por uma janela Ela fez o quê? Caiu e morreu Olha, diz E tem crente Assim tem Preocupado com a aparência E se esquecendo Da salvação Aí ele está na casa Falando comigo E com você Dizendo Usa a janela Pra orar Usa a janela Pra fazer o que Deus Quer Usa a janela Pra ser cheio Usa a janela Pra ter o teu irmão Salvo Usa a janela Pra pregar O evangelho De Cristo Porque é isso Que Deus se agrada Aí eu não sei Qual é a janela Que tu se encaixa Se a janela De Mical Pra murmurar Se a de Eus Ficou pra dormir Se a de Jezabel Pra se preocupar Que a aparência E não a alma E eu encontro Mais alguém Quem é de Daniel? Daniel Daniel Daúde Na adoração E alguém Tenta pegar Daniel Dizendo A gente precisa Derrubar ele Sabe o que eu quero Te dizer? Os teus inimigos Acredita mais No teu sucesso Que nem do meu E você não Aí um dia Eles vão pegar Daniel E dizer E ora demais Só que Daniel Usava a janela Pra quê? Três vezes ao dia Pra orar Sabe o que Jesus Quer de nós Igreja? Enquanto os inimigos Têm para nos pegar Do público E a gente usa a janela Pra adoração Aqui a gente usa a janela Pra quê? Pra que riar? Pra fazer aquilo Que o pai Quer polir por você E ele está aqui Nesta parte da bênção Dizendo Filho Use a janela Para que o meu nome Seja glorificado Por que a gente Você está dizendo isso? A Bíblia vai dizer Do próprio Davi Ó Um dia era pra Davi E pra guerra Ele disse Eu não vou Foi pra janela E avistou quem? Bete-sega Olha aí Desejou ela E eu estava hoje em casa Lembrou este teste E Deus disse pra mim Quem não sai pra guerrear Mas pode deixar ir E fica dentro de casa Na zona de conforto Vai pra janela Vê o que não é pra ver Faz o que não é pra fazer E sofre a consequência do dano Olha aí Você está dentro deste culto Aqui comigo? Você está dentro deste culto Aqui comigo? O que é que nós Estamos fazendo na janela? O que é que a igreja do Senhor Anda fazendo na janela? O Deus que cura ainda Está aqui nesta tarde E eu gosto desse silêncio Porque nos leva a refletir O que é que nós Estamos fazendo Na janela? Sai pra guerrear Pra tu não morrer dentro de casa Sai pra guerrear Pra as lutas não te vencer Ó Davi está lá Bailando e saltando Aí a Bíblia diz que Davi Vai ter que fazer o que? Voltar pra casa E tem alguém estéreo em casa Esperando Davi Aí talvez tu estás Me ouvindo aqui esta tarde Dizem acredite Tem alguém lá em casa Que é estéreo esperando Só que o que eu acho Vindo de Deus Sabe o que é? Crente que é crente E tem resposta certa Na hora certa E sabe o que fazer Não, eu vou repetir Crente que é crente E tem resposta certa Na hora certa E sabe o que fazer Davi despede o povo E dá pão E vindo pra ele Aleluia Aí eu quero te dizer Que só leva o banquete Completo pra casa E fica até o fim Eu preciso dizer isso A crua alubar Mas fale o final de todas as coisas Porque é o começo dela Aguarde o final de todas as coisas Porque o Pai tá preparando uma alegria A você Que chegou aqui nesta parte Aí eu digo Eu não tenho paciência Recebe paciência Da parte de Deus Aí eu digo Eu não tenho paz Recebe paz Da parte de Deus Recebe equilíbrio Pra quê? Pra aguardar o tempo E a Bíblia diz Que quando o navi Chega em casa Quem é que ele avista? Me calma Meu pai do céu Vai olhar pra ele E dizer assim Mas que coisa feia que tu fez Um rei Salatando Dançando Bailando Deixa eu te dizer Não deixa que ninguém Peça o teu genio Não Eu vou dizer que não Não deixa que ninguém Peça o teu genio Se tu adora pulando Continua pulando Se tu adora gritando Continua gritando Se tu adora gritando alto Continua Porque Quem sabe o preço Que pagou É você e Deus Ele volta Micaus Toma a bateria Porque Davi vai dizer assim Ô Micaus Antes que este ponto Me leva Nasce como rei O meu Deus Me escolher Me vai adorar Não eu vou repetir Pra nós Que os clientes Tá dormindo Ele vai dizer Antes que este ponto Me selecionasse como rei O dono da vida Me chamou pra adorar Ele tava dizendo O que que é o título Diante de um adorador O que que é o título Diante de alguém Que tem um coração Cheio de gratidão É a flecha Aleluia Porque eu quero ser Bem breve Eu quero ir dar outra vez Me chamar de novo Ó Antes que tu sofresse Jesus te perguntou Pra adorar A gente precisa Entender que a adoração É incondicionada Tá bem? Adora Tá mal? Adora Tá precisando De uma porta de emprego? Adore Tá precisando De uma casa? Adore Tá precisando De um serviço? Adore Porque é isso Que o Pai se agrada Aí eu fico pensando Comigo mesmo Enquanto a gente Vai adorando O céu vai se movimentando Em quê? Em nosso favor Aí eu acredito Minha amiga família Que é nós chorando Nos pés de Deus E ele dando ordem Aos anjos E dizendo Vai lá socorrer Minha selva Ela precisa De uma porta de emprego Ele precisa De uma plantia financeira O outro precisa Se acurado O outro precisa De uma família Restaurada A gente precisa Entender O poder Da nossa adoração E não finaliza aqui Dizendo pra igreja Acredite Que é liberado Da boca do profeta O Reinaldo O Reinaldo nem sabe disso Mas um dia No Santa Júlia Ele tava pregando 2017 Ele estava pregando E ele disse assim Irmãos Uma irmã Me abençoou Com dois mil reais Naquele dia Era eu que tava precisando Dos dois mil reais Aí eu disse Jesus Esses dois mil Era meu Era meu senhor Fui pra casa Era uma quinta-feira Ali no Santa Júlia Você tava pregando No outro dia De manhã Acordei com aquela certeza Porque Deus usou O servo de Deus Pra testificar E eu suscitei Aquilo que eu ouvi Aí eu fui pra igreja Na sexta-feira à noite Pastor Dario Me deu oportunidade Pra cantar Eu cantei Josafá A igreja não é tua Com o coração quebrado Eu precisava Assinar o contrato No outro dia Eu tinha os dois mil reais Pra pagar Quando eu acabei De cantar No final Uma irmã Que eu nem achava Que ela ia com a minha cara Disse assim Eu disse Tu tava cantando E na hora Que tu tava cantando Deus disse pra mim Ela tá precisando De uma notícia E é você Que vai abençoar Aí ela veio Me perguntar Eu disse É muito dinheiro Aí ela disse Quanto que é mulher É eu que vou Te abençoar Aí eu disse Que agora Eu preciso de dois mil reais Ela olhou pra minha cara E disse Só O contrato era dezoito mil Mas eu precisava Dos dois Se eu tivesse pedido Os dezoito mil Jesus dava ou não Dava ou não Ele é do tamanho Da tua fé E ele está aqui Esta tarde Dizendo pra igreja Se tu soubesse O valor Que tem a tua adoração Tu não deixaria de adorar É tu adorou Dentro de casa E Deus manifestando A sua glória Enviando um anjo Pra nos proteger Pra nos cortar Pra nos livrar E sabe o que ele faz? Ele usa Até o improvável Pra quê? Pra bem Eu pergunto a igreja Eu tava nos planos de mafiar E parar na casa de obedecer Mas tava nos planos de Deus Pra ver uma casa prosperada Aí ele tá na casa dizendo pra alguém Sabe aquela reunião que fizeram? Te colocaram fora Deus tá dizendo eu te coloco dentro Sabe aquilo que falaram? Não dá certo com ele Deus está na casa dizendo Eu tô te colocando dentro Alguém tá te achando frustradinho Eu tô frustradinho Deus me autoriza a dizer Eu te coloco dentro Recebe esta palavra Dando de Deus Ele tá dizendo pra alguém A promessa continua a fim O que eu falei continua a fim Ele te trouxe aqui esta tarde Pra levar a tua alma E te dizer Eu tô movimentando a mesa Eu tô te colocando nos planos Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Você tem que ver se Deus está aqui Você tem que andar desviando as rodas Eu entendi que doida é essa Ele desvia Pra quê? Pra fazer com a casa da santa Alguém vai dizer Meu Deus Verdadeiramente é a perceção do Senhor Na vida dela Deus está na casa dizendo A minha misericórdia é maior do que a silêncio Que paga por fim Sobre a vida dos teus A misericórdia do pai te alcançou Ele tá dizendo Não vai ter luto, filha Não vai ter luto, filho Eu tô chegando com providência É porque existe um grito De clamar ao teu respeito E Deus está dizendo Eu vou viver na casa Pra ter Pra meu nome ser Ele tá movimentando e eu não sei Se tu tá precisando De uma mantinha financeira Deus está na casa dizendo É movimento É movimento Pra te colocar nos de mãos Eu não sei se tu tá precisando De uma porta de emprego Dessa consabedoria Que Deus tá dizendo É movimento a mesa Pra quê? Pra colocar o teu nome Em cima da casa Eu não sei Se tu tá precisando De ser doido Na família Deus espera Dessa wantim Eu vou viver na casa Tão grande 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 Já já vai Dessa Já vai Tão grande Eu não sei Ah Tem surpresa pra tu de chegar Eu tenho 10 minutos Com nada a experiência dos outros É bom, é, não é? Jesus vai te dar a experiência Um dia eu dirigi a tarde da bênção Na segunda-feira à tarde como essa E um dia Deus disse A meu coração, levante e diga Que eu vou suprir de repente Tinha uma irmã lá no fundo da igreja O Reinaldo me ajudou muito lá Na segunda-feira à tarde no jardim E essa irmã não sabia Ela pedia uma casa própria pra Deus Alguém aqui já viu O gerente do banco Batendo a tua porta e dizendo assim Tudo incrível aprovado Ela tinha visto a casa E custava sempre 80 mil Eu não sabia Quando foi na outra segunda Ela voltou pra agradecer chorando E disse assim Eu disse, você não sabe o que aconteceu Naquele dia o Senhor assinou embaixo Eu tinha ido ver uma casa que isso custava Ganhando apenas mil e duzentos reais Quando eu estava em casa Alguém bateu na minha porta Quem era? O gerente do banco Dizendo Tenho crédito aprovado pra você De 180 mil reais Eu tô pecando pra quem crer Eu tô pecando pra quem é verdido Desde a ordem ao banco Preciso virar você Meu Deus Filho de pé Filho de pé Filho de pé Meu Deus Meu Deus Você continua nesta casa aqui Você continua aqui Você continua aqui Vai viver uma vitória tão grande Vai viver uma vitória tão grande E se puder eu continuo creio Eu sou bem a dor E eu acredito no meu Deus Aleluia Nós vamos unir aqui Aleluia 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 Nós vamos unir aqui Louvor com o coração Lembre-se de Paul de Silas Tinha louvor e o que? Aração Eu estou em casa hoje pensando assim Jesus Só me leva naquela parte da bênção Se o Senhor tiver um propósito Ó, tu creio Que através do teu louvor e da tua oração Deus vai provocar um terremoto na vida Mas a finalidade de Deus É a salvação de almas A finalidade de Deus É para que o domineiro esteja planificado Aí eu quero convidar o Lucas Dá para cantar, Lucas? O Lucas vai cantar E nós vamos interceder Aleluia Mas pelo amor de Deus Só que é sério se tu crer Porque se tu não crer Vai continuar igual a Binadab Vinte anos na casa de Deus E não vive com a Binadab Tu vai colocar a mão no teu coração Vai apresentar duas causas O nome da vida E vai ser bem ouçado E eu agradeço a você Jesus Eu quero voltar para agradecer o Deus Você acredita aqui? Você vai dizer a Jesus Eu quero voltar E agradecer Para que o nome do Senhor Seja glorificado Enquanto o Lucas canta Nós vamos interceder Aleluia E só põe a mão no teu coração Se tu crer Se tu não crer Tu precisa Tu vai pedir para Jesus Cuidar das tuas emoções E abençoar a tua bênção E tu vai apresentar As tuas causas impossíveis Ao Senhor Amém? Pode começar Seja conforto O teu problema Jesus aqui está com a casa Senhor Jesus aqui está com a palavra E eu disse Que o Senhor é o teu povo O que se vai estar aqui é Que o Senhor está com a nossa roda Que o Senhor está com a nossa roda Senhor O Senhor é pelo de te dizer Senhor Que a questão da luz Como a Senhor A vida nesta mãe que chora Como a Senhor A vida deste homem que chora Como a Senhor A vida Senhor Deste filho dele de novo Jesus Nós queremos Te apresentar as causas Em você Nós queremos Te apresentar as causas Em você Que aquilo que a nossos jovens Não tem jeito Mas nós queremos Te convida Senhor Faz problema De a luz Que nós achamos Em você É aquilo que a gente não pode Porque nós acreditamos Em você É uma canção 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 Se eu não há o que fazer Eu não mate a minha dor Eu não matei o meu ser Eu amo o amor, Senhor A minha mãe chegou Essa é a minha mãe Essa é a minha mãe Essa é a minha mãe Eu não matei o seu O meu amor O meu amor Vai acontecer Eu me consigo adorrecer Porque não há A minha sou A minha mãe Eu não matei o seu Eu não matei o seu Aleluia Canta, gente Aleluia 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 Aleluia! 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 A chuva silvia Eu vou te acurrar pra gente encerrar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é isso te levar Quem é isso te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é isso te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é isso te levar Quem é esse que até o céu te levar Quem é isso 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 te levar amém daqui papai pastor, avô daldinho, daldinho, daldinho daldinho, daldinho e por que tu tá fora? a igreja Maria das Graças olha pra ela, acertou Jesus olha e ela disse, essa febre e bocau no quinto e na pata mesa daqui olha o Deus Deus multa olha a história bora, em nome de Jesus levou a mão alguma coisa aqui pra mim alguma alchimbas corrente quer remunciliar com o Senhor? vamos orar por ele e até os pedidos da sua dali o pastor Marcos quer ir na cadeia? já foi se corta? vamos orar é a cadeia, o senhor largo o dedo levou as mãos aí Michele, cadê ela? orar vamos orar levou as mãos pra cá vem pra cá eu esqueci o nome é o Gabriel Gabriel liga aqui do lado de tudo Gabriel não sei o que é isso mas Deus é bom vem a casa missionário apresenta aqui esse pedido oração pela igreja com a família e aqui e o carro que eu faço para mim amém glória a Deus vamos orar vamos orar levou as mãos pra cá que Deus Senhor Deus ó Pai amado o que o fez presente está presente porque a tua presença tem cura tem libertação tem restauração tem palavra tem a docesse tem o que pra mim o Senhor é a tua alma o Senhor o que diz que mulher se tem o que antes que a mãe fiz o rosto dele antes que os pais virem sim o Senhor o filho é de primeiro então o Senhor traz meu nome que só o Senhor sabe que o amor o carinho vai ser o que tem que em tua casa é o melhor lugar Senhor Senhor abençoa o pedido de oração entra naquele hospital Senhor entra lá remove o câncer remove remove na vida na vida Senhor na vida na vida Senhor entra entra com a glória e o Senhor vai marcar da paz e o Senhor e da paz o pedido de oração e da paz é o nome Senhor da vida da esperança traz Senhor traz a vida traz Senhor a tua casa oh Senhor aqui papai aqui renegaci oh Senhor tem esse ministério oh barra sui renegaci na paz barra sui renegaci oh Senhor o teu Espírito Santo vai lá na abertura no osso no osso e traz o entendimento que não existe traz o entendimento Senhor que nunca operou e opera Senhor da vida dos filhos da vida dos filhos oh Senhor o Senhor e da paz e daqui pra frente vai ter festejo o Senhor vai ter o festejo porque Deus é bom graças que damos amém meus irmãos Deus abençoe pastor Luciano Natália Deus abençoe cadê Edith Edith Deus te abençoe Givaldo Deus abençoe a todos segunda vez que vai estar conosco desembora não fique em casa não abra o meu e saia da janela o negócio é entrar pra dentro e dar lugar ao Senhor Deus em Israel e a pinça de Deus é sobre nós amém 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 amém